Sempre foi um sonho de criança, jogar pelo Flamengo, jogar no Maracanã, jogar uma final. E hoje eu tive essa oportunidade, me entreguei ao máximo. Deus me abençoou ali com a oportunidade de gol, fui feliz em marcar. Feliz pelo gol, triste pelo resultado, mas continuar trabalhando no próximo jogo e que vamos ser campeão lá dentro. Ah cara, essa torcida é sem comentários, é uma emoção, é uma energia surreal. Eles apoiam, eles incentivam e isso nos faz muito bem dentro de campo, nos ajuda a sempre querer mais, a sempre ir mais e ir até o final. Então o apoio deles é fundamental, hoje foi um dia especial para mim e vamos continuar trabalhando, como eu disse, para no próximo jogo a gente se consagrar campeão lá dentro.